Com vocês, representando o estado do Rio Grande do Norte, Junina, Lume da Fogueira, em julgamento! Alô, minha Santa Rita! Alô, minha Paraíba! Alô, São João! Voltei! Boa noite, meus senhores! Galera que aqui está! Meu nome é Nil Menezes e vim apresentar a minha Lume da Fogueira que voltou para brincar. O que apresentaremos hoje vem ao som de uma toada. Prestem bem atenção na história aqui contada. Trazemos dois símbolos da cultura popular. Imagine-se em Parintins, caprichoso e garantido, um amor proibido na festa do boi bombar. Pois é, em plena disputa ferrenha surgiu algo imaginável, nem tão pouco já acontecido. O tripa do boi caprichoso desperta o amor na sinhazinha do garantido, que por sinal, meus senhores, também era correspondido. Mas isso tudo acontece no mês do São João, que pra ser resolvido, sacou muita oração e comemorar com a quadrilha, com festança e animação! Nossa, gente! É mistura com a boca. De negro, de índio. O nosso sangue é do pinambá. Parintintim do índio aguerrido. Bumba, meu boi! Agora é boi, bumba! Tem uma raiz do povo nordestino. Canta assim, minha quadrilha! Canta, canta, minha lume! Feliz é o balanço que vem dessa ilha. A partir de agora, a maior expressão junina do Rio Grande do Norte. Trazendo até vocês a verdadeira brincadeira de boi. Diretamente do norte. Vem, minha lume, Jô! Comprei amor, amor. Paixão é fogo, é braça, vou bater o ver, veio o que é dor. Humor e amor. A lume é fogo, é garotina e gabinjoso. É pra céu, dança de glória. Na presidão minha ilha, faço rir uma sorrida. Meu boi já tá falado, quase novo, porque... Mas só que é pra bolagem do bar em chinês! Passa a gente, a mistura, a cabocla de negro, do índio, do arco e pé. E gosta da festa do boi, a pele morena do sol. Vem pra cá, levou uma bola. É até uma mistura de gente feliz! Vem, vai, vai! O boi vai chegar, que o boi vai chegar. O nosso sangue é do Pinambá. Parifinio do índio, arco e pé. O meu boi agora é boi, pá. É a raiz do povo nordeste, tu. O nosso sangue é do Pinambá. Parifinio do índio, arco e pé. O meu boi agora é boi, pá. É a raiz do povo nordeste, tu. Teu amor. Ilha nova, freguesia, vila nova da rainha, imperatriz Meu amor Nativa, mestrícia, vada, sua bela serra, chão de bravos Meu amor Ilha do carmo, da fé, da prece, do manto que protege meu canto Meu amor Boi de Lindobo, de Cid, Gonzaga e Pereira, de Quintal e de Festival Viva Parintim! A partir de agora, pego até vocês O boi azul, o boi da estrela na testa O boi de Cid, Gonzaga e Pereira Vem! Vem meu bovão azul! Vem! Vem! Capri, Jão, Zou! Leva a suada na arquibancada, começa a pular Balançou! Vem no início do meu bar Deixa esse barco que te levava Somos de canto na ilha encantada, desculpe no mar Somos o cantar de Parintins Somos a mistura de gente feliz Então vem no festival Não tem tristeza, é alto astral Mostra a camisa azul, tá? Faz emocionar Vem! 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 Alô, minha paraíba! Essa é a minha lua da fogueira, trazendo até vocês Nossa brincadeira de voo Foi só aqui que você vai encontrar É só aqui que você vai encontrar A verdadeira brincadeira de voo A verdadeira brincadeira de voo Vem meu boi azul! Vem caprichoso! E só quando está sua na mão, tá que mancada É do sol, vai do sul, meu frio, meu frio Ele me levou e não parou com nada Todo ano, a mesma alegria, amado, nosso amor Junto, o Mãe do São João São Pedro, o Pueira e o Balão Nossa bonita e a alegria Todos caem na folia Casamento, o São Brasão Promessa e a admiração Brincado foi Nossa silovação Na terra do meu boi bombar Na terra do meu boi bombar Vem! Vem! Trago até vocês Eu trago o boi contrário Um boi que tem o coração como seu símbolo Pinte seu corpo e sua alma de vermelho Vem! Vem! Forte, 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 forte Vem meu garantino! Vem! Ei! Garantido! Um esporte de felicidade É tão bonito ver meu sabor Tá que sorriso Ficando na maior Por felicidade É lindo ver o garante do seu sentido Apaixonando toda essa cidade A coisa mais linda do mundo É quando num mês se enxui No meu São José Em cada rocha sorriso Tudo é garantido Que já vai começar A tampa da chaleira vai voar Quando você não desce na meia Os olhos que eu tenho aparecem Meu campesco sempre me liberta O som da batucada no meu peito me faz Vem, 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 vem E nesse amor Com quem me sofre quando te põe Os batucados do Brasil são vermelhos Sou carinhão e terá chegado na hora Eu sou gato de lábio, não vou chegar Eu sou paulo de lábio, não vou chegar E cheguei para agitar Eu sou o primeiro de março e eu vou chegar Sou do nordeste brasileiro E nesse boi quero brincar Eu sou da baixa, sou do norte Diretamente do norte do país Eu vou cantar A maior disputa contra o lado do país Garantido é minha paixão Garantido é minha paixão Garantido é minha paixão Oh, 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 oh Tá admitido é minha paixão Terminando é minha paixão Sou bonito, eu sou também orgulho Cabe aí Sou garantido Mielson Espero que me escute e gosto não se desculpe Mas se essa moça amar Fique com ela Mas que ela venha pro lado de cá Luana, minha filha Você não combina com este rapaz Mas se eu não posso vencer esse páreo Que ele venha para cá E deixe de lado o boi contrário Mas por que tem que ser assim E não apenas uma brincadeira Essa rixa sem fim Tem que durar a vida inteira Como iremos resolver esse problema Essa disputa Nosso amor não vai se desfazer Vamos arrumar ajuda Pensei em chamar o grande pajé Que é sábio Irá nos ajudar Se no curral da francesa Ou na baixa de São José Mas de você não vou me separar Não é tão fácil resolver essa situação Vocês sabem que os bois andam em contramão Mas escutem meus meninos Vão até a igreja do Carmo Orem com fé Com devoção Apelem também para os santos juninos Já que estamos em plena festa de São João Meus santinhos juninos Minha Nossa Senhora do Carmo Pela fé que temos em vós Nos ajude a juntar nossas famílias Desate todos esses nós Prometemos fazer uma festa bem linda Se atender a nossa oração Juntaremos nossos bois em uma só quadrilha E animaremos todas as festas de São João Eita que menina de fé Me parece desesperada Pedro, você que é o mais velho Juntar os bois não tem Juntar os bois não tem como fazer Antônio, interceda nesta hora História de casamento é com você Se é pra casar os dois Eu posso até fazer Mas juntar os dois bois Tá difícil de acontecer E se promete festa Só João pode resolver José Estava vendo vocês Um pro outro empurrando Não sabendo o que resolver Decidi vir fazer Essa história acontecer Você Jiu Eu sim E por que não Se é pra ter festa Tem que ter Fartura Como sou eu Que mando a água do céu Decidi descer E resolver esses cassel A Nossa Senhora do Carmo Já autorizou Vamos juntar esses bois Pelo amor desses dois Ouvir a resposta O resultado da nossa oração Nossos bois vão se unir Em uma festa de São João A disputa nesse dia Cessará Vai ser histórico Esse momento Os contrários Juntos no altar No dia do nosso casamento Pedro Prepara a igreja João Organize a festa Antônio Traga o padre Fazer esse casório É o que nos resta Enfeitaremos com balões Bandeirinhas E flores Deixando bem lindo Esse momento Fechejaremos com a quadrilha Lume da Fogueira Celebrando este acontecimento Mielson Luana É por livre fontânia Vontade Que vocês aceitam Um ao outro Nesse São João Sim Eu vos declaro Marido e mulher Pode beijar a noiva E foi vencendo Barrelhas e preconceitos Defendendo algo Inexplicável Encontrado dentro do peito Cada um com sua cor Seu boi E sua voz Pois em nome do amor Eles nos mostram Que juntos Seremos nós Hoje sei que eu te amo Trabalhar aqui no salão E comemorar essa fecha de casamento Abençoado por Nossa Senhora do Carmo Eu trago até vocês O casal de noivo mais apaixonado do Brasil Estou feliz Com vocês Por estar ao teu lado Sem você Eu não existo E eu não existo E eu não existo Meu coração não consegue te esquecer É você É você Mal de alegria no meu coração Pois só quem dança quadrilha Sente emoção Pra incendiar e tocar seu coração Puxa aí Regional incendeia Com a minha lume show no São João Incendeia E aí É a lume da mulher Vem, vem, vem É bom é continuar a dança Ormão A maior expressão Juninho do R&N Vai! Leleleleleleleleleleleleleleleoo Vem, vem Leleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleletro Difícil demais enchar o sanjão Primeiro povão a me olhar É muita alegria no meu coração Faço o ano inteiro a esperar É muito demais o meu sanjão Pula porque eu sou o cabalão É um mundo de sonho e magia É alegria que contagia É lindo demais o meu sanjão Pula porque eu sou o cabalão É um mundo de sonho e magia É alegria que contagia É bom, é bom demais dançar o sanjão É bom demais dançar o sanjão Só quem é quadrilheiro é que sente a emoção Essa é a expressão junina do Rio Grande do Norte Quando o balão subir e acender a fogueira A festa vai começar Olha o foguete churinha, vamos pra brincadeira É alegria que contagia É alegria que contagia É alegria que contagia Vem, 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 Fogueira Trago até vocês O nome dela é Leninha Leal Vem majestade Vem, vem reinar Leninha Chega mais Minha rainha Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem reinar Quando a rainha dança E reflete a luz Dá uma conta Vem, majestade Vem, vem reinar Chegou a sua vez Vem pra cá, meu bem Vem que esse momento é só seu Vem com todos os outros Vem dar outro show Como você sempre nos deu Vem, chega pra cá Vem para a nossa A rainha do povo Do povo ela vem Do povo ela vem A rainha do folclore chegou Vem, Leninha Vem, Leninha Rainha do povo Do povo ela vem Do povo ela vem O Brasil é seu O Brasil é seu Venado O Brasil é seu Venado Lê minha, Lê minha, vai lê minha dançar no salão Lê minha dançar no salão Meixar junto o povo, com o povo para trovo Lê minha, Lê minha, vai lê minha, vai lê minha Lê minha, vai lê minha, vai lê minha Chuta senta sorte voor om your name on Viva São João! Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva São João! Explode de emoção! Fogos esforços no céu Para a porta São João Para os bebês, espíritos e guiados Crédito Roca do Pará É a paz, vai, vai engenhará Pa trilha e a direção Aí nau de novo vai Shot inside the동odel Caramba do Carmo! Caramba do Canaça de um traẳngue Caramba do meu corazón E canta aí Affetada o consag smash ao salir A poeira vai subir A maior expressão junina do Rio Brasil Norte A maior expressão junina do Rio Brasil Norte O maior som suor da Amazônia Nós vamos para o mundo ver Lê lá, lê lá, lê lá, lê Alô, São João, voltei Quadrilha, quadrilha Meu senhor Aproveita a gente que o barbó com ele é bom Pra toda essa gente espalha Eta coisa boa, eta pessoa Hoje aqui é barbó, vem com a gente, vem Eta coisa mil, eta pessoa Hoje aqui é barbó, vem me arrume show Não enche o lengo desse pole, não é mole em todo mundo Aqui se fala igual eu sou assim E o salmoneiro, minha, só vai tempo lengo Quando sai o lengo, lengo, volta bem Quem é, quem é, quem é? Lume show Quem é, quem é, quem é? Lume show É a quadrilha, pinta, campeão do Rio do Rio Norte Vai A festa junina começou, meu povo E coroa Não vai levar na cor, não sabe desse lugar Arnavanto Esforça 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 Quem é, quem é, quem é, quem eu, quem é, quem é? A festa junina começou, meu povo Senta essa emoção Faz o mês de junho acontecer E o corpo todo arrepiar Eu quero ouvir minha luz, show! Vai, vai, vai! Pará, 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 Parará, Paparajé! A minha lua é da fogueira, que se desperta Nós vamos mostrar nossa cultura em outros arraiais Mas de uma coisa pode ter certeza Que aqui sempre iremos voltar Muito obrigado Santa Rita Muito obrigado Paraíba Muito obrigado gente Valeu, valeu, muito obrigado Valeu, valeu, tchau, tchau Vem, vem Somos a missão de gente feliz Diretamente de Moçada, o Rio Grande do Norte A minha missão, valeu gente Obrigado Somos a missão de gente feliz Somos a missão de gente feliz E vamos deixar toda a alegria te contagiar Somos a missão de gente feliz Somos a missão de gente feliz E vamos deixar toda a alegria te contagiar É seu empurra, é seu nordeste É seu cadáver, é seu chefe, é meu sonho Vai! Luta inteira, show! Obrigado, Santa Rita! Obrigado, galera linda! Beijo! Obrigado, gente! Obrigado! Vamos a missão de Santa Rita! Essa foi a apresentação Da Junina Lume da Fogueira Representando o estado do Rio Grande do Norte Que conclui sua apresentação Que conclui sua apresentação? Vamos lá, vamos lá! A gente está aqui no Brasil Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!